A gente não vende água, a água na caixa vende experiência, inovação e sustentabilidade. E hoje o mercado ele demanda isso. E também a inovação, não é só o produto, é o produto, é a comunicação, é a embalagem, é o preço, é onde está distribuído, é todo o capability que tem por trás. O COPEC, na minha visão, é uma ferramenta fundamental hoje para a inovação. Por quê? Porque, eu vou falar do mercado de alimentos e bebidas, mas não se aplica só a ele. As maiores inovações hoje não estão vindo das grandes indústrias, estão vindo de microempresas, startups, uma pessoa. Todas as empresas que eu conheci que estão sendo aceleradas pela Tetra Pak são empresas pequenas. Então eles estão dando acesso a um monte de informação e técnicas que a gente não teria como conseguir sozinho. O COPEC, na minha visão, é o produto, 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 Obrigado.